E aí, segundo ano, tudo jóia? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos para a nossa quinta vídeo-aula sobre a Escola da Inteligência? Vamos lá, então! Então, galerinha, deixei para vocês de para-caso da Escola da Inteligência algumas atividades que nós vamos corrigir agora. Então, a primeira atividade era para você marcar as alternativas que mostram o que nós podemos fazer para ter saúde mental, física e social. Então, todas que estão marcadas de vermelho são as alternativas corretas. Todas essas alternativas aí, elas nos ensinam a ter uma boa saúde mental, física e social. Respeitar a todos, praticar atividades físicas, porque é importante manter o corpo em movimento, pensar positivamente e ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Depois, está te pedindo para você responder com relação àquele vídeo que eu coloquei lá para vocês, a importância da alimentação saudável. Então, com base nesse vídeo, quais que foram as atitudes saudáveis e não saudáveis que os alunos tiveram antes de chegar à aula e o que eles aprenderam sobre ser saudáveis fisicamente? Então, vocês poderiam colocar várias coisas. Essas respostas que eu coloquei são sugestões, mas se vocês tiverem colocados outras respostas parecidas com essa, então também está certinho, tá bom? Então, atitudes não saudáveis que eles tiveram. Eles comeram muitas guloseimas, né? Aquele menininho lá comeu doce, levou bala para a escola. Comeram guloseimas e alimentos não saudáveis no café da manhã, colocou apelidos que não são legais nos colegas. A Clara, ela ficou enrolando para levantar na hora de pescola e ainda dormiu de roupa, né? Nem de pijama. Zombou dos coleguinhas e várias outras coisas também. Colocou apelido no diretor, colocou a cadeira do colega virado para o lado contrário, né? Isso tudo são atitudes não saudáveis. E eles também tiveram atitudes saudáveis. Eles aprenderam a se alimentar bem, eles se alimentaram direitinho na hora do lanche, eles aprenderam a comer coisas saudáveis, eles aprenderam a mudar os hábitos alimentares que não fazem bem à saúde, eles aprenderam como professor de educação física a manter o corpo em movimento e eles levaram isso para casa deles, né? Aquele menininho lourinho lá, ele falou com a mamãe dele, ó mamãe, precisamos mudar os nossos hábitos alimentares. O japonesinho, esqueci o nome dele, falou com o papai dele, ó papai, hoje eu lanchei na escola, almocei na escola e estava muito gostoso. Para a nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre características saudáveis e não saudáveis. Por que nós estamos insistindo tanto nisso? Nós temos que ter consciência que ninguém é perfeito, todo mundo erra, mas nós precisamos saber lidar com essas nossas características. Então, ó, sabemos que ninguém é perfeito. Algumas vezes as características não saudáveis acabam se destacando mais, em outras as saudáveis se destacam mais. Mas nós podemos estar sempre mudando a nossa maneira de agir. Não é porque eu tive uma atitude que não foi saudável que eu vou continuar insistindo nela. Por outro lado, se eu sempre tenho uma atitude saudável, ela sim deve continuar sendo praticada, passada para os outros, dando exemplos, para a gente cada vez melhorar mais a nossa maneira de conviver com o outro. Então, logo aí, no próximo slide que eu vou colocar, vão ter algumas imagens, são as mesmas imagens que estão aí no livro de vocês. Então, observe essa primeira imagem aí. É um menino que ele adora fazer amigos. Então, a primeira imagem aqui, ó, ele, vou circular ela aqui com a minha setinha colorida, ele tá feliz no meio dos amigos. É uma atitude saudável que ele tem. Ele gosta muito de fazer amizades. Por outro lado, ele tem atitudes que não são saudáveis também, né? Ele gosta de fazer amigos, mas ele tá sempre brigando com os coleguinhas. Então, a atitude saudável dele, fazer amigos, mas ele precisa saber respeitar os colegas, né? Não adianta fazer amigos se você tá sempre brigando com ele, batendo, discutindo, né? Acaba que o coleguinho vai ficar triste com você, não é verdade? Então, atitudes positivas que ele tem, fazer amigos. E as atitudes ruins é porque ele tá sempre brigando com esses coleguinhas. Agora, nós temos aqui uma menina que ela gosta muito de ir pra escola, mas ela tem preguiça de estudar. Não adianta você ir pra escola se você tem preguiça de estudar. Ah, escola, então na escola eu não posso brincar, fazer amigos? Claro, com certeza deve sim. Mas você também precisa estudar. Estudar faz parte de uma atitude saudável na sua vida. Você vai precisar dos estudos ao longo da sua vida. Então, a atitude saudável dela, ela gosta muito de ir na escola, mas ela não gosta de estudar. Ela precisa mudar o quê? Essa postura, começar a perceber que ela precisa de ir na escola, mas que ela também precisa de estudar. Aqui, nós temos um menino que ele tá sempre alegre, de bom humor, conversando com todo mundo, feliz, mas ele não tem uma atitude saudável quando ele recebe um não. Às vezes, a gente quer as coisas só do nosso jeito. Ah, se não for do meu jeito, eu não quero. Ah, se não for do jeito que eu imaginei, eu também não quero. Isso não é uma atitude saudável. Por quê? A vida, ela não é assim. Nem sempre as coisas acontecem da maneira como nós queremos. Nós temos que saber lidar com isso. Não deu certo? Vou tentar de novo. Não é dessa forma? Então, vamos ver a outra forma? Também pode ser legal. Ah, meu amigo quer brincar de basquete, mas eu queria brincar de futebol. Ah, então vou ficar emburrado. Não, vou brincar de basquete. Pode ser de futebol. Pode ser divertido. Eu vou me divertir da mesma forma com o meu amigo. Depois, nós jogamos futebol. Nós temos que saber contornar essas situações e ver o que é legal pra todo mundo. E aqui, nós temos uma menina que ela tá sempre disposta a ajudar todo mundo. Ela adora ajudar todo mundo. Mas ela fica irritada à toa. Qualquer coisa motive pra ela ficar nervosa. Às vezes, nós temos atitudes assim. Nós gostamos de ajudar as pessoas. Mas a gente também não pode ficar irritado por qualquer coisa. Quando acontece alguma coisa que não é do meu jeito, o que eu faço? Eu respiro fundo e vou tentar fazer as coisas de uma outra forma também. Nós precisamos pensar, nós precisamos mudar algumas atitudes pra termos uma boa convivência com todos aqueles que estão ao nosso redor. Nossos amigos, nossa família e etc. Muito importante isso que nós aprendemos hoje, né pessoal? Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Todo mundo tem características saudáveis. Todo mundo tem características que não são saudáveis. Mas o que nós precisamos é aprender a trabalhar com isso. Pra as características nossas que são saudáveis, que são legais. Aparecerem mais do que as que não são saudáveis. Não significa que alguém um dia vai ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Mas nós precisamos aprender a lidar com os nossos erros e os nossos acertos. Então, até a próxima aula. Beijo pra vocês. E se cuidem direitinho. Tá bom? Lavando sempre as mãozinhas. Se precisa sair, põe a máscara. Tá bom? Pra isso tudo logo acabar. E nós voltarmos pra nossa escola. Beijo. Tchau. Tchau.